Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser muito feliz com muito pouco. É se tornar gigante na frente dos gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigo antes mesmo de saber o nome deles. É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Feliz dia das crianças! Um beijo da Malu Moreira e da 7M Boots.